O Esporte V são imagens do estádio do Pacaembu em São Paulo, numa linda segunda-feira de sol e céu azul. Estamos num feriado municipal, hoje é aniversário da cidade de São Paulo, completando 462 anos de existência. Vamos aos times, começando com o time escalado pelo Osmar Loss, para a equipe camisa número 9, o time do Zé Ricardo. A arbitragem desta partida, está aí ao centro da sua imagem o Rafael Gomes Félix da Silva, jovem, apenas 33 anos. Terá como assistente número 1, Daniel Paulo Zioli, assistente 2, Danilo Ricardo Simão Manis. O árbitro Rafael Gomes Félix da Silva, que é jovem, apenas 33 anos de idade, é professor de educação física, árbitro desde 2006. Tem apitado regularmente a segunda divisão aqui em São Paulo, a Série A2, mas é jovem, está aí começando praticamente uma carreira. Ele apita, a bola está rolando e você está curtindo. Decisão da Copa São Paulo aqui no Pacaembu. É a 47ª edição da Copinha. Flamengo tentando o seu terceiro título, Corinthians tentando o décimo. E é o Flamengo quem chega aqui pelo lado direito, bom lançamento. dominou o Cafu, trouxe para a perna esquerda, chamou para avançar, cruzou, fechado, o Felipe saiu. Primeira boa pontada foi do Flamengo. E o Flamengo já mantém o seu time marcando aqui em cima, repare. Tira lá de trás o Léo Príncipe, valeu a marcação do Flamengo, o passe foi errado. A bola vai sobrar ali por dentro, o Felipe viseu brigando, o Vinícius Delamore foi quem tirou. A disputa pela posse de bola do Tocantins com o Thiago Enes, último toque do jogador do Flamengo. Está aí a bola movimentada em direção ao ataque, chega ali na cobertura o Léo Duarte, coloca a bola para fora. A movimentação bilateral do Guilherme Romão, chega bem para fazer o corte por ali o Ronaldo, o Cafu toca por dentro, mas a presença do Arion para retomar para o Corinthians. Tocantins, lindo drible, puxou para a perna esquerda, lá vem cruzamento, bate o Léo Duarte, completa o Ronaldo. Lindo drible do Tocantins, é um toquinho de letra ali. Guilherme Romão faz o lançamento lá para a entrada da área, Gabriel Vasconcelos disputou. Vem para a disputa também Matheus Pereira, caiu o jogador do Flamengo, o Gabriel Vasconcelos não teve domínio. Este é o Lucas Paquetá tentando escapar lá pela esquerda, boa bola para a corrida do Matheus Salles. Léo Príncipe, opa, chegou atrasado, a primeira pegada mais forte do Léo Príncipe em cima do Matheus Sávio, você está revendo aí o lance. Como é o primeiro momento da jogada, apenas dois minutos de jogo, o Arthur só pediu calma para o Léo Príncipe. E o Flamengo vai ter a primeira chance de jogar a bola para dentro da grande área. Você vai vendo ali o Gabriel Vasconcelos e o Léo Príncipe, os dois da barreira, o Juiz chama a atenção, a mão levanta o braço e não é fato. Já vem a cobrança do Cafu, bola fechada na grande área, Felipe segurou, largou. Olha a sobra ali o Tocantins e alivia. Domínio do Gabriel Vasconcelos, o Corinthians tenta organizar o contra-ataque, mas o Flamengo bloqueia bem ali a saída de bola. Aqui atrás, chuta Thiago Enes. O Corinthians vai ter posse de bola aqui no sistema defensivo para começar a jogada. Vai saindo para o jogo o Guilherme Romão. Vai que é curto ali com o Tocantins. Maicon. Volta a jogada aqui na esquerda, o Guilherme Romão não teve domínio. E aí o Trindade, não precisava disso, não estava sozinho ali, mas mesmo assim deu um bicão para a lateral. Romão. O Gertinho ali com o Tocantins, pressionado pela marcação no meio de dois, acaba desarmado pelo Trindade. Cafu tira. Brigava ali o Felipe Viseu, na interpretação do bandeiro, o último toque foi a chegada ali do Dauan. A posse de bola é rubra negra, aqui na altura do meio do Cafu. Aí a bola lançada para o toque de cabeça ali do Romão. Devolve o Trindade e ela vai sobrar ali para o Vinícius Delamore. Tocou para o Léo Príncipe. Léo Príncipe botou para correr ali em cima do Sávio. Vai ficar com o lateral. Em 2014 foi o último confronto dos dois na Copinha, nas oitavas de final. O Corinthians ganhou por 2 a 1. O Corinthians foi vice-campeão naquele ano. Tirando lá de trás o Denner. Mas deu o bote ali para desviar a bola para fora o Matheus Pereira. Vai tentando escapar ali o Felipe Viseu. Chegou na cobertura do Dauan. Toque de cabeça do Warian. Ficou no chão ali o jogador do Flamengo. Houve um choque ali do Warian com o Paquetá. Na hora da disputa de bola no alto pela cabeça ali. A cabeçada... Veja aí de novo, ó. O Paquetá, ele atinge a cabeça do Warian. O Warian dá uma sentidinha ali, mas o Paquetá leva a pior. Mas está tudo certo com ele. Está meio tonto vendo aqueles passarinhozinhos, aquelas estrelinhas que ficam rodando em torno na cabeça. O Paquetá deu uma bola ao chão ali. O Príncipe foi tirar a bola, bateu no jogador do Flamengo. Volta ali para o Warian. Vai ser pressionado. Passa a bola para o Corinthians. O Corinthians vem de 16 vitórias seguidas na Copinha, né? Porque o título do ano passado, com 8 vitórias, também foi 100%. O Corinthians ganhou todas. E esse ano, outras 8 partidas, o Corinthians ganhou todas. Fica ali o Denner e o jogador do Corinthians, o Léo Príncipe, acaba fazendo a falta quando o Denner tentava proteger ali a bola. Veja aí de novo o lance. O Denner vai tentar proteger para ganhar o tiro de meta. Aí o Léo Príncipe vem e acaba atropelando o jogador do Flamengo. Chutão do Thiago aqui para o ataque. Tira de cabeça o Maicon. Brigou por ali o Jabá. Rasga o Thiago Enes, mas não acha a bola. O Corinthians tenta arrancar aqui pelo lado esquerdo. Sai o Maicon. Vai passando o Gabriel Romão. Boa bola para ele. Em condição de cruzar. Foi para a grande área. Lá vem cruzamento. Cafu. Solidário. Vinha voltando ali na cobertura. Tem escanteio. O time do Corinthians. Está aí o Osmar Loss. Está na sua terceira final do Copinha, né? O vice-campeonato de 2014 e o campeonato do ano passado. Era o Loss que dirigia. Outra vez tem escanteio. Aí o Guilherme Romão ali bem pertinho. Você percebe que as gandulas são meninas aqui no estádio do Paquembu. Preocupação ali do goleiro Thiago. O sol é forte e está de frente ali para ele. Lá vem a cobrança do Vasconcelos. A cobrança não ia ser grande coisa, né? Porque ele bateu muito fechado ali. Mas no meio do caminho, outra vez, o Thiago Enes desviou. Então é o terceiro escanteio seguido para o Corinthians. Lá vem a cobrança do Gabriel. Agora ele bateu fechado na primeira trave. Outra vez. Tirou de cabeça ali o Felipe Viseu, que está ajudando ali atrás. Quarto seguido, vai. Até bater direito. Lá vem a cobrança do Vasconcelos de novo na primeira trave. Eu desvi. Olha só, a bola passou. Mas o Abra entendeu que houve um empurrão ali dentro da grande área. O jogo está parado. Hoje tem Bem Amigos, a partir das nove da noite, no Aradio Brasília. O Bem Amigos recebe o Wendel Lira. O garoto que conseguiu lá o prêmio Puskas da FIFA, como o gol mais bonito do ano passado. Vai estar no programa. E também o goleiro Fernando Pras, que virou ídolo do time do Palmeiras. Vai falar como é que está essa preparação do Palmeiras para a temporada. Você curte o Bem Amigos, a partir das nove da noite, no Aradio Brasília. Aqui no ataque subiu ali o Trindade junto com o Arian. O último toque do Torinthiano, o lateral Flamengo. Thiago Enes tomando uma distância aí de quem vai jogar bola na grande área. Buscando lá a cabeça do Viseu. Disputou com ele o Dauan. Bola fica viva. Viseu ganhou. Olha o Cafu de primeira, Felipe! Um chutaço do Cafu. Uma defesaça do goleiro Felipe. Ela é mais difícil ainda, porque estava cheio de gente na frente do goleiro. Que bela finalização do Cafu. O Flamengo tem esse canteio para cobrar lá pela esquerda. Vem todo para dentro da grande área. Estão na área os zagueiros. Você viu ali o Denner, viu a chegada também do Léo Duarte. A bola fechada. Subiu o Trindade. Dessa vez, sem direção. Aí o torcedor do Flamengo. Para ter uma divisão de torcidas aqui. A torcida do Flamengo foi toda colocada aqui no tobogana. Está exatamente atrás desse gol que o Felipe defende no primeiro tempo. O Flamengo vai ter um gol que o Flamengo vai ter um gol que o Flamengo vai ter um gol. Se foi do Flamengo. Começa com alta intensidade o jogo, ritmo de decisão mesmo. A garotada comprou essa ideia, assimilou muito bem. O Flamengo adianta a marcação, como fez o Cruzeiro na semifinal, tentando impedir que a bola chegue nos homens de armação no meio do Corinthians. Que é um ponto forte. E o Flamengo tem muita velocidade no ataque. Jogadas individuais, os dribles. A garotada tem qualidade ali na frente. A fuda disputando com o Romão. Olha o Romão. Deu um balãozinho ali. E o Trindade, na sequência, colocou a bola para fora, o lateral é do Corinthians. Em cinco jogos, o Flamengo só venceu uma vez o Corinthians na história da Copa. Mas foi uma vitória, como diria o poeta, maiúscula. O Flamengo, no ano de 1990, fez 7 a 1 no Corinthians. Era um jogo de quartas de final. E só o de Jauminha, que depois brilhou no próprio Flamengo, no Palmeiras, enfim, na Europa. Só o de Jauminha fez cinco gols naquela partida. Deitou e rolou. Aí saindo para o jogo, aqui na defesa, o Léo Duarte. Capitão da equipe do Flamengo. Busca o Cafu, antecipou ali o Guilherme Romão. Aí a bola tocada ali, o Tocantins cutucou de cabeça. Ela sobrou para o Matheus Pereira. Grande jogada, faz o lançamento de contra-ataque. A bola muito longa, passou ali pelo Léo Jabá. Do outro lado, o Artur Bonaldo. Colocou para fora. Movimentação ali do Léo Príncipe, Matheus Pereira. Montou um toque ali de lado de pé. Acabou perdendo a jogada. O Lucas Paquetá. Consegue evitar a saída ali pelo lado esquerdo. O Matheus Sábio. Vira tudo. Olha o Cafu aí. Livre, livre aqui pela manhã direita. Vai passando o Thiago Enes. Foi lançado. Encara ali o Romão. Trindade. Tenta a bola virada lá para o lado esquerdo. Está impedido o Matheus Sábio. Posse de bola para o Corinthians. Sport TV. Somos todos campeões. Vivo, planos com a maior cobertura. Pega Giga bem. Sai forte nele. Sai forte nele. Ah não, ah não. Sai forte nele, porra. Segunda. Segunda. Aí a disputa de bola outra vez ali na intermediária do Flamengo. Leva a melhor o Cafu. Ih, rapaz. O juiz derrubou o Trindade ali, hein. O Trindade podia puxar o amarelo agora e dar um cartão para o juiz. Falta 100 bola. Falta 100 bola. O juiz ficou sentindo ali o tornozeiro, hein. Dá uma parada ali. Está amarrando a chuteira. Aí o Léo Príncipe. Mas a bola voltar aqui no sistema defensivo. Esse é o Dauan. Guilherme Romão faz o passe tentando a bola aberta aqui na esquerda. O Gabriel Vasconcelos corre, mas vai ser apenas tiro de meta para a equipe. Vai trabalhando ali na defesa do Denner. Toque do Ronaldo em direção ao Léo Duarte. E aí o último desvio, mais uma vez, da zaga do Corinthians. Milton, o Dauan que foi escalado na zaga titular hoje, apesar de ser volante, né. Ele entra no lugar do Léo Santos, que está suspenso. E o Osmar Lóz diz que pela sequência do jogador, ele não poderia colocar um jogador que não fez a Copa São Paulo ainda numa final como hoje. Olha o Cafu levantou para a grande área. Posição legal, dominou o Paquetá. Mas foi travado ali pela presença do Delamore. Demorou um pouquinho para definir o Paquetá, porque a posição dele era legal. No giro de corpo, chegou ali o Delamore, praticamente na posição de corpo, evitou uma finalização do Paquetá. Está aí o Delamore lançando lá no ataque. Gabriel Vasconcelos, aliás, era o Jabá quem estava por ali, não dominou. Este é Matheus Pereira, volta à jogada. De novo o Delamore. Estamos com 14 minutos neste primeiro tempo aqui no Pacaembu. Decisão da Copa São Paulo, no aniversário da cidade de São Paulo. Romão. Volta lá por dentro. O Ariam se mandou, Léo Príncipe. O Ariam tentou o lançamento, tira de cabeça o Matheus Sávio. Sobra de bola do Paquetá. Tanta jogada com o Felipe Vizil, Delamore. Na bola, segundo o juiz. O juizão olhou e falou, segue o jogo. Lançamento para o Jabá na grande área, dividiu com ele ali a marcação do Léo Duarte. Léo Jabá vai para cima do Arthur, tentou ganhar o fundo. Arthur melhor que ele. Arthur Bonaldo faz o corte e joga a bola para fora. Lateral que o Léo Príncipe movimenta. Jabá e o Matheus Sávio. Faz o corte por ali. Bola para dentro da grande área. Tirou o Denner. O Corinthians vai pegar a sobra ali com o Ariam. E ele recomeça com o zagueiro Dauan. Guilherme Romão. Maicon. Outra vez, o Maicon tem a bola aqui pela esquerda. Desvio do Cafu. Maicon. Foi pressionado ali pelo Trindade, a bola espirrou, caiu com o Paquetá, viseu. De novo o Trindade. E a bola está voltando ali para o Ronaldo. O Corinthians também tenta abafar ali a saída de bola do Flamengo. Você observa. Thiago Enes. O Romão corta. Aí o Matheus Pereira tocou ali por dentro. O Ariam. O Apto vai marcar falta na chegada do Lucas Paquetá. O Ariam. Romão. Passou pelo primeiro. Travou com ele ali o Trindade. Agora o Flamengo tem a chance do contra-ataque. Lucas Paquetá. No meio do caminho ali tinha o Dauan. Este é o Guilherme Romão. Tentativa do passe longo lá para o ataque. O Arthur Bonaldo só deixou ela passar para ficar com o lateral. Hoje tem Superliga Feminina de Vôlei aqui no Canal Campeão. A partir das seis da tarde no horário de Brasília, tem Pinheiros e Valinho. Você curte ao vivo. Essa boa marcação do Flamengo no meio de campo, induzindo o Corinthians a tentar jogar pelo lado, afunila o jogo e na marcação o Flamengo tem levado a melhor e continua com a sua velocidade no ataque. Mas pelo meio o Flamengo tem esse espaço, que o Corinthians não está tendo. Que é onde consegue fazer a circulação do jogo. Está aí o Denner tocando. O Paquetá tentou de primeira, mas isolou a bola e jogou para fora. O Corinthians nas últimas três edições da Copinha, somando as três, são 23 jogos, sem contar o de hoje. São 22 vitórias. Nas últimas três edições o Corinthians só perdeu o jogo final de 2014 para o Santos. Está aí o Arion. Guilherme Robão recebe aqui na esquerda. Veio buscar jogo ali o Tocantins. Gabriel Vasconcelos. O Arion tenta um balão lá na frente para a chegada do Jabá. Ele e o Arthur Bonaldo. O Bonaldo faz o corte. A bola saiu em lateral. O Corinthians tem nesta Copa São Paulo 28 gols marcados em oito jogos e cinco sofridos. O Corinthians tem média de três gols e meio por partida. Aí o Matheus Pereira. Príncipe. Ergue a bola para a grande área. Tentou dominar Gabriel Vasconcelos. Está de costas. Girou. A bola entrou. Gol! Do Corinthians! Gabriel Vasconcelos aos 18 minutos. Maticamente no primeiro chute do Corinthians ao gol. Ele dominou cercado por três. Bateu no cantinho. Não deu tempo para o goleiro. Thiago ainda bate na bola, mas ela vai para dentro do gol. Aos dezoito minutos, Gabriel Vasconcelos abre o placar do Pacaembu. Um a zero. Belete. Mais do que falha na marcação, qualidade técnica do Gabriel Vasconcelos. Para controlar a bola, proteger e acertar no giro definindo no canto do goleiro que não consegue o pé. Quinto gol do Gabriel Vasconcelos lá para o São Paulo esse ano. Ele foi o artilheiro da edição do ano passado com oito gols. E um detalhe curioso, Milton. Ele é revelado em Xerém, a categoria de base do Fluminense. E ele é conhecido por lá exatamente por ser um grande carrasco do Flamengo. Por isso, hoje entrou em campo ainda mais motivado. E gosta de fazer gol em final, né? Gabriel Vasconcelos que levou o cartão amarelo porque foi comemorar no Alambrado. É uma coisa chata, né? Moleque faz o gol numa final de Copa São Paulo, estádio cheio. E o juiz não está errado. O Rafael Gomes, afinal de contas, mandaram ele fazer isso. Agora, está errado quem mandou fazer, né? Levou o amarelo aí o Gabriel Vasconcelos por ter comemorado, pendurado no Alambrado. Tem lateral do Flamengo aqui pelo lado direito. A festa aí do torcedor do Corinthians. O Flamengo já tinha chegado duas vezes, né? O Felipe, inclusive, já teve que fazer uma defesa difícil. Praticamente no primeiro chute do Corinthians a gol. O Gabriel Vasconcelos abre o placar aqui no Paguembu. Aí a movimentação do Ronaldo, boa virada de jogo, hein? Apoio do Arthur Bonaldo lá pelo lado esquerdo. Chegou Jabá, hein? Que disposição. Voltando ali na marcação e ainda ganha o lateral pro Corinthians. O último toque foi do Bonaldo. Vai a bola de sobra ali para o Lucas Paquetá. Ele tentou a jogada por dentro. Com o Sávio. O Flamengo roda a bola. Cafu, tocou curtinho. O Ronaldo pegou ali de Canela ali na bola. Deu chance para que o Tauan tirasse ali de trás. E o Denner. O Zil veio buscar a bola por ali. Outra vez o zagueiro Denner Invertendo o lado Chamando o goleiro Thiago pra jogar E este é o Léo Duarte Chutão do Thiago Enes Olha só, acrobaticamente O Dauan fez o corte Guilherme Romão Aí o chutão do Dauan Quando o Matheus Pereira percebeu que era pra ele Que não tava impedido, mas aí já tinha A bola já tinha passado Léo Duarte, segundo o Bandeira, a bola não saiu Ele coloca a bola pra lateral Houve o toque ali do Matheus Pereira O lateral é do Flamengo O Comitê Olímpico Brasileiro Está numa campanha para ajudar o Emovil Que abastece os principais do Rio de Janeiro Com sangue Cobre tá comandando uma campanha de doação de sangue O objetivo é que todos os Bancos de sangue do Rio de Janeiro estejam Abastecidos, principalmente durante as Olimpíadas Tomara que eles estejam abastecidos Sempre, não só na Olimpíada, mas sempre Como os de São Paulo, como os do Brasil inteiro Mas período de Olimpíada Muita gente vai visitar o Rio de Janeiro É importante que haja um abastecimento Rigoroso, portanto se você Quer contribuir com esta campanha Do COBE e do Emo Rio Você pode ir nesta terça-feira Dia 26 na sede do Comitê Olímpico Brasileiro Que fica na Barra da Tijuca E também participar Deste movimento Pró-Sangue No Rio de Janeiro E se você não é do Rio Vai ir no hemocentro da sua cidade No hospital mais importante da sua cidade E doi também Doi sangue É sempre muito importante Só quem tem parente internado Parente que passa por acidente Que sabe Como é Dramático Você saber que às vezes O banco de sangue do hospital Está com uma baixa No seu estoque Movimentação de lateral Aqui para o Corinthians Nós já passamos aí Da metade Deste primeiro tempo Gabriel Vasconcelos Marcou o Corinthians 1 a 0 Léo Príncipe Flamengo mantém ali Os seus homens Marcando no ataque Dauan Toque de bola ali Para o Guilherme Romão Tocantins Este é o Matheus Pereira Busca a jogada Na meia-direita Onde está o Léo Jabá Volta no Matheus Agora a bola rolada Ali para o Arian Achou bem o Léo Jabá Ali por dentro Abriu o espaço Tentou uma cavadinha Grande bola Gabriel Vasconcelos Posição boa Voltou para o Jabá Batida Rebate na zaga Olha a sobra Brigando por ali o Pereira Chega para fazer o corte A retaguarda do Flamengo Com o Thiago Enes Ela sobra aqui Para o Cafu Opa Matheus Pereira Foi para cima dele E derrubou o Cafu É falta para o Flamengo E ele tenta ajudar Bastante na marcação Tem qualidade Com a perna esquerda Consegue armar o jogo Melhor ainda Se ele está de frente Para o gol adversário Tirando melhor a possibilidade E aproveitar o seu passe Torintes acerta na marcação A gente está vendo o replay do gol Se esticou todo o Thiago Não conseguiu pegar E o Flamengo sentiu Já abaixou um pouco A intensidade Tem que entrar de novo no jogo E aí o momento E aí o momento em que ele sobe No Alambrado Foi exatamente este ato De comemorar Pendurado no Alambrado Que redundou o cartão amarelo Para o Gabriel Vasconcelos E é uma A gente já falou desse menino Em outras oportunidades Embora ele não seja forte Fisicamente Grandalhão Mas ele protege muito bem a bola Ele faz esse pivô muito bem Tanto que eram dois zagueiros Do Flamengo em cima dele Ele conseguiu dominar Uma bola difícil E girar Uma batida improvável Que não deu para o Thiago prever ali O Corinthians recupera a bola E tenta atirar o contra-ataque A bola sobra aqui para o Tocantins O Jabata levantando a mão E pedindo lá do outro lado Ele preferiu por dentro O Matheus Pereira de primeira Gol Do Corinthians Matheus Pereira na marca dos 25 Arma sempre muito forte Desse time do Corinthians A roubada de bola A arrancada do Tocantins E o Matheus Pereira foi preciso Se ele tenta ajeitar Provavelmente perderia a jogada Ele de primeira Encheu o pé de esquerda Mandou no canto oposto Bola cruzada na frente do Thiago O Corinthians amplia Na decisão da Copinha Matheus Pereira Corinthians 2 Flamengo 0 Golaço do Matheus Numa arma do Corinthians Nessa competição Num dos problemas do Flamengo Também Nessa mesma Copa São Paulo Nos últimos jogos O Corinthians tirou proveito Mas com qualidade Bom chute do Matheus Golaço E o professor Desculpa Thiago Só que a gente mostrou a imagem do título Ele deve estar gostando Do que está vendo Em 25 minutos O Corinthians abre 2 a 0 E agora nós temos uma parada De hidratação Para a garotada da bebe água Desculpa Thiago Fala Imagina Milton O Thiago está gostando sim Até porque o Matheus Pereira É um dos 4 jogadores Que fizeram parte Do time profissional Costumava treinar Inclusive ali no CT Joaquim Grava Entre os profissionais É considerado uma das grandes promessas Do Corinthians Segundo gol dele Na Copinha esse ano E quando o Corinthians A gente percebeu a gente percebe que ele é muito bom jogador E se apresenta muito né Foge da marcação Normalmente é o cara mais marcado do Corinthians Mas consegue buscar o espaço Para pegar a bola Assumir a responsabilidade de armar o time Sempre com qualidade Com lançamentos Passes de efeito Passes de efeito Bastante participativo As vezes erra em função E no sub-20 do Corinthians Essa parada viu Milton Vai ser de 3 minutos Para os jogadores Poderem se reidratar E o técnico Zé Ricardo Está tentando ajeitar O time do Flamengo Cafu Aproveitou para trocar a chuteira Deve ter vindo Com uma chuteira Com cravos Que não eram apropriados Para esse tipo de granada Exatamente E a gente vai vendo aí Como está bonito O dia aqui em São Paulo Neste domingo De muito sol O céu está praticamente azul Curiosamente o tempo Voltou a se firmar Ontem em São Paulo Na quinta Sexta ainda a gente Teve o tempo nublado A temperatura até mais baixa Ontem já fez um dia Muito quente aqui em São Paulo Choveu no final da tarde Uma pancada típica de verão E agora Hoje Já abre esse domingo Maravilhoso Domingão Diz muito sol De muito calor Verão aqui em São Paulo Hoje é segunda Estou falando domingo Porque para a gente São Paulo parece domingo Mas é segunda-feira Segunda-feira Abraba no Brasil inteiro Menos para os paulistanos Que estão curtindo Este feriado Aniversário da cidade de São Paulo Aliás um feriadão Emendado aí Com o final de semana Está sobrando aqui Para o Delamore Como para a gente Aqui que trabalha Com futebol Não tem muito Esse negócio de sábado Domingo Feriado Para a gente Todo dia A gente até estranha Um pouco Estamos nesse momento Com 24 graus De temperatura Aqui em São Paulo Nem está tão quente Na temperatura Não está tão quente Mas o sol Está muito forte Então para quem está ali Exposto como os meninos Você vai vendo Que até a sombra deles Está quase ali Inexistindo A movimentação de bola Vem o Flamengo Trindade Toca para o Cafu Aperta ali a marcação Segundo bandeirinha Com falta A chegada ali Do Guilherme Romão O Flamengo vai ter a chance De jogar a bola Para dentro Da grande área O nosso reloginho Na sua televisão Ele continuou Ele não foi travado São 29 para 30 minutos Ali No final O árbitro vai O árbitro também Não para o relógio dele Na verdade O tempo de jogo Continua correndo Quando chegar o fim Além do acréscimo normal Que ele daria Ele acrescentará Mais 3 minutos ao tempo Então é muito provável Que a gente vá até 49 50 minutos Em função dos 3 Da parada Para a meninada do Beato O Flamengo tem boa chance De novo de bola parada Para dentro da grande área Matheus Sávio e Cafu Estão colocadinhos aqui Você vê na parte de baixo Do seu vídeo Zagueiros do Flamengo Na área Quem bate é o Cafu A bola vem fechada Vai passando Olha o desvio A bola mais bateu nele Do que ele na bola O Lucas Paquetá Não havia impedimento A posição era boa Mas repare que a bola Ele passa um pouquinho Da linha da bola E aí a bola Pega na perna dele Até atrapalhado Pelo jogador Que estava na frente ali Que tentou o cabeceio Repare aí O Fizeu tentou o cabeceio E a bola bate No Paquetá Que ia passar E é a segunda vez Que numa jogada De falta lateral O Paquetá tem a oportunidade De finalizar sem marcação Olha o Matheus Pereira Levantou para a grande área Vai chegar o Jabá No meio de dois Não teve domínio A bola fica ali Com o goleiro Sport TV Somos todos campeões Caixa colocando as pessoas Em primeiro lugar E o Corinthians Arranca de novo Aqui pelo lado Esquerdo Tá aí O Matheus Pereira Cruzou Mergulha Tiago Tira de soco Matheus Sábio Pega a sobra Lá do outro lado Este é o Arthur Bonaldo Trindade Outra vez o Arthur No meio do caminho O Léo Príncipe corta Trindade retoma Paquetá Foi bem ali O Aria E ainda deu um Karatekid na bola Para tirar dele Na próxima madrugada Desta segunda Para a terça Tem NBA Aqui no Sport TV O basquete profissional Dos Estados Unidos Uma e meia Da próxima madrugada Tem Golden State Warriors E San Antonio Spurs E não é um jogo É um jogaço São os dois líderes Da conferência Oeste Que você vai ver Na próxima madrugada Uma e meia da manhã Ao vivo No Sport TV Chegou bem ali Para fazer o corte O Vinícius Delamore Devolve de cabeça O Ronaldo Maicon O Arian Matheus Pereira Apertado ali Pelo Paquetá Volta tudo lá Na grande era Para que o Felipe Despache Cabeça devolve O Denner Matheus Pereira Este é o Jabá Que é garoto Tem só 18 anos Bola está voltando Aqui na zaga Para o Tauan Guilherme Romão Tocantins Deixou para trás O Trindade Deixou para trás O Cafu Rolou por dentro Maicon Grande bola Por dentro Gabriel Vasconcelos Girou Bateu de esquerda Acabou errando o alvo Apenas tiro de meta Para a equipe do Flamengo Que passe do Maicon Dominou bem o Gabriel Finalizou Isso de Flamengo Agora Ter que correr atrás Do prejuízo Perdendo por 2 a 0 Ter que sair um pouco mais Vai abrir espaço Não só para o contra-ataque Do Corinthians Mas também Mais possibilidades No meio de campo De fazer a jogada Como aconteceu agora Você está revendo aí O gol Gabriel Vasconcelos Nem pega em cheio Mesmo na bola Mas é o suficiente Para dar uma quicada Ali E ir no campo Com dois jogadores Na frente do goleiro Era um chute improvável Digamos assim E olha a arrancada Do Trindade Guilherme Romão Chegou com ele Protegeu O Trindade fez falta Para ele O Flamengo Chegou duas vezes A final E ganhou duas vezes Em 1990 Ganhou do Juventus Aqui de São Paulo Por 1 a 0 Na decisão Você está revendo A finalização do Gabriel Olha lá Ele pega Meio de canela Meio de tornozelo Mas eram dois jogadores Na frente da bola Então o goleiro Quando percebe Que a bola passou Já não dava mais tempo E em 2011 Mais recentemente O Flamengo ganhou a final Contra o Bahia É o único time Da história da Copinha Que chegou mais de uma vez A final E venceu Que nunca perdeu Uma final de Copinha Tendo chegado Mais de uma vez Evidentemente Aí o Trindade Evita ali a marcação Faz o lançamento Na entrada da grande A Viseu Ajeitou Ajeitou Com o peito Ele chegou Batendo Para fora Foi bem O Paquetá Ajeitou Com o peito E o Viseu De frente Pegou de perna Esquerda Não pegou Em cheio Na bola Mas levou Muito perigo Para o gol do Corinthians Você está revendo A finalização Do camisa nove Do Flamengo Chega muito Pelo lado direito O Flamengo Aqui com o Cafu A bola vem para ele Segura Vem a aproximação Mas por esse lado Ficando mais tranquilo Até o Leopríncipe Lateral direito Do Corinthians Para avançar Em velocidade Para o ataque O Corinthians Nos últimos cinco anos Incluindo este São quatro finais O Corinthians Nas três Nas quatro edições Anteriores Em três finais Ganhou duas O Corinthians Foi campeão Contra o Fluminense Em 2012 Aí perdeu Em 2014 Para o Santos Ganhou No ano passado O Botafogo Está fazendo a final De novo Contra a equipe Do Flamengo Tentando o seu décimo título É a décima Sétima final Do Corinthians Falta cometida Ali em cima Do Cafu Quem vem para a cobrança Ali é o Ronaldo Pelo lado esquerdo O sistema defensivo Vai saindo ali O zagueiro Denner Mas a bola Chega ali Pela esquerda A tabelinha Do Arthur Ronaldo Com o Matheus O sábio O sábio O juizão Entendeu Que não houve nada Está dando Só o lateral Para o Corinthians Sport TV Somos todos campeões Fiat Nova Linha Adventure Extreme Cobrança rápida Ali do lateral Do Príncipe Mas a bola Não passou Tirou O Ronaldo Brigando ali No meio campo O Flamengo Com o Cafu A sobra do Trindade Foi bem Na bola Segue o jogo Recuperação Do Maicon Passagem aqui Do Guilherme Romão Matheus Pereira Romão Tentou mais à frente Ali com o Tocantins O Cafu Protegeu E o Tocantins Fez a falta E ficou bravo Aí o Cafu Pra cima de mim Pô Sou campeão do mundo Ah não Esse Cafu É outro Mas tem a perda Do campeão do mundo O homem Único homem No planeta De três finais De Copa do Mundo Cafu Certamente Está nos vendo também Cafu Sempre muito ligado Na garotada Da base Dos principais times Do Brasil Vai saindo ali Pelo lado esquerdo Arthur Bonaldo Erra o passe Entrega de graça A bola ali Para o Léo Príncipe Que também devolve mal O Flamengo Vai recomeçar E até a ansiedade O Pouco Vai atrapalhando O Flamengo Na hora de acertar o passe De deixar o companheiro Melhor colocado Mas também méritos Da defesa do Corinthians Dawan Colocou a bola Para fora Thiago Enes Viu todo mundo Marcado E falou Vou jogar na área Continua todo mundo Marcado Ele joga mesmo assim Buscando ali O Felipe Viseu Que é grandalhão Dawan tirou Olha só Para Cafu De primeira Outra vez Assustando o goleiro Felipe Mas a bola Vai para fora O Corinthians Que já fez final De Copa São Paulo Duas vezes Contra time carioca Essa é a terceira Em 99 O Corinthians Ganhou do Vasco da Gama Na final Por 1 a 0 E agora Mais recentemente Em 2012 Ganhou do Fluminense Por 2 a 1 O Flamengo Já fez final Contra a Paulista Em 90 Jogou contra o Juventus Aqui na capital E venceu por 1 a 0 Tirando lá de trás O Léo Príncipe Rebate o Artur Bonaldo Guilherme Romão Vai ser apertado Aqui pelo Cafu Foi falta O Cafu pelas costas Deu aquele empurrãozinho Quando a bola Ainda estava viajando Passamos de 38 minutos Romão tira aqui de trás Devolve de cabeça O Léo Duarte Esse é o Trindade Desafoga lá pela esquerda Artur Bonaldo Matheus Sávio Volta ali com o Trindade O Ronaldo faz a bola Chegar no Léo Duarte Léo Duarte tenta a bola Longa para a chegada Do Thiago Enes Dauan Chegou dando um bico Flamengo tem lateral E o Thiago Enes Sempre toma muita distância E sempre busca a cabeça Do Felipe Viseu Lá na área Porque ele é grandalhão Olha o Fiseu Tocou de lado de pé A bola sobrou para o Matheus Sávio Mais atrás Artur Bonaldo Direto Houve um desvio E o escanteio A bola pegou ali no pé Do jogador do Corinthians O Belete está chamando atenção Nessas bolas Alçadas Seja cruzamento com o pé Seja lançamento com a mão Estão causando problemas Ali na defesa do Corinthians O Flamengo tem o Flamengo O Flamengo tem escanteio O Flamengo está atrás desse gol E se anima Vem a bola na entrada Na pequena área Toca de cabeça A zaga do Corinthians Ela sobra para o Matheus Pereira Que alivia Aqui do outro lado Devolve o Thiago Enes E aí o goleiro Felipe Só recorre Bola tocada para o Matheus Pereira Faz o lançamento Para a velocidade do Jabá Vai saindo ali O Léo Duarte Na cobertura O Corinthians sem muita pressa Vai chegando ali com o Romão O Corinthians vai vencendo Por 2 a 0 Bola para o Maicon Opa Chegou ali o Trindade Para fazer a falta Não era o Maicon Era o Gabriel Vasconcelos Uma falta meio boba Porque reparei Três jogadores do Flamengo Em cima dele Ele não tinha muito Para onde evoluir Ia no máximo Chegar a linha de fundo Mas chegaria marcado E a falta ali Oferece a possibilidade Ao Corinthians De uma bola Cruzada lá na grande área Veja ali o Vinicius Delamore Esse barbudinho ali Vai chegando O zagueiro corintiano E ali você vê ao fundo O torcedor do Corinthians Aquela parte ali Que é onde ficam Normalmente os organizados É a parte mais Repleta de gente Aqui no Pacaembu Você vê o Gabriel Vasconcelos E sua sombra Aqui em primeiro plano Dois flamenguistas Na barreira O time do Flamengo Tirando os dois da barreira Está todo mundo dentro da grande área Gabriel Vasconcelos Bateu cruzado Muito forte A bola passou E foi embora Sport TV Somos todos campeões Conecte cá Conecte cá Abre cancelas E muito mais Adquira o seu No posto Ipiranga Aí o Arthur Bonal Foi bem Girou pra lá Girou pra cá Limpou o lance Tocou a frente Filipe Viseu ajeita Chega ali no meio do caminho A tentativa da marcação Do área O Flamengo escapa Mateu Sávio lá na ponta Ameaçou o cruzamento Tocou por dentro Paquetá Devolveu no Sávio Sai com ele A marcação do Delamore Ele conseguiu descolar O cruzamento O Dauan tirou de cabeça Olha a sobra Paquetá Fez o corte Rasga O Vinícius Delamore A bola bateu ali no Dauan Sobrou pro goleiro E a bola tá em jogo Hoje à noite Tem bem amigos A partir das nove da noite No horário de Brasília Você acompanha o bem amigos Que vai receber Wendel Lira O ganhador do prêmio Puskas da FIFA E o goleiro Fernando Pras Do Palmeiras Você reviu o lance aí O Paquetá Tentou dar um miguezinho ali Pra forçar a marcação De um pênalti Justo tá muito próximo A imagem mostra Inclusive A presença do juízo Lá vem Tocantins Guilherme Romão Vai acompanhando E o Tocantins Que beleza Fez uma graça Deu de calcanhar Entregou a bola Limpa, limpa Para o Trindade Tá aí o Matheus Sávio Ronaldo Toca aqui na direita Tiago Enes Quatro de acréscimo Nilton Tá aí o Léo Duarte São os três Da parada Parida Hidratação E mais um De outras ocorrências A gente viu o lance A gente viu o lance Agora do Lucas Paquetá Opa, desculpa É do Lucas Paquetá Dentro da área Pedindo pênalti Um minuto atrás Ele fez uma jogada De efeito Na defesa do Flamengo Pra driblar o adversário Dentro da área Que é a hora certa De fazer aquele tipo De jogada Ir pra cima Arriscar Pra tentar conseguir A oportunidade de gol Ele preferiu Tentar cavar o pé Aí o Trindade Faz boa abertura Lá na esquerda Matheus Sávio Vai chegando Vai encarar A marcação do Príncipe A tentativa da tabela Estica a perna Delamore Cortou o Trindade De primeira Felipe Espalma Põe pra fora E sai pagando Geral Pra marcação Do Corinthians Deram liberdade Pro Trindade Repare sozinho Ele teve o tempo De ajeitar E disparar Um foguete Trabalhando bem De novo O goleiro Felipe O Flamengo Tem outra chance Em escanteio Vem a bola fechada Felipe Tira de soco Gabriel Vasconcelos Corre ali pro rebote Foi mais Firme ali O Ronaldo Chegou rasgando Gabriel Vasconcelos O lateral É flamenguista Davan corta Romão completa Vasconcelos Ronaldo dividiu Thiago Enes também Foi bem o Vasconcelos Prendeu a bola Tentou mais um drible E aí perdeu Pro Paquetá Romão conserta Tá valendo Tudo isso aí Que beleza Isso já não tá valendo Matheus Pereira Chegou rasgando Ali pra cima Do Paquetá E por isso Tá recebendo O cartão amarelo No camisa Número 10 Do Corinthians Você tá revendo Aí o lanço Tava indo tudo direito Divididas fortes Mas na bola Até que o Matheus Pereira Resolveu Apelar para a ignorância Segundo amarelo do jogo Coincidentemente Os dois amarelos Para os autores Dos gols do Corinthians Que vai ganhando 2 a 0 Aí você vê o Cafu Lá no fundo O goleiro Felipe Cafu vai erguer Essa bola Para dentro Da grande área A bola vem bem fechada Toca Ajudando ali atrás O Tocantins Flamengo vai ter escanteio Que bola bem batida Pelo Cafu Em direção ao gol Altura certa Se o atacante Não consegue fazer o gol Conta com o desvio Da zaga Para atrapalhar o goleiro Mas a defesa Do Corinthians Trabalhou bem E o mesmo Cafu Vem cobrar aqui Pelo lado direito Vem a bola de novo Ali na entrada Da marca do pênalti Tirou a zaga O Corinthians tenta Sair rapidamente Tocantins Fez bem o corte Léo Duarte Aperta Tocantins Consegue rolar Para o Jabá Foi atropelado ali Mas o Álvaro Deu vantagem Para o Corinthians Jabá jogou a vantagem Fora Matheus Sábio Tirou Chega o Léo Príncipe Retoma Aí o Gabriel Vasconcelos A bola muito longa E o jogador Do Corinthians O Tocantins Está caído Lá do outro lado Por isso o Álvaro Vai parar o jogo Foi um lance Em que ele sofreu falta E o Álvaro Sinalizou claramente Que estava dando vantagem Para o Corinthians O Flamengo Que nessa competição Fez 20 gols Esse é o lance da falta Repare O Tocantins prende Ele consegue tocar E aí é derrubado Ali pelo Léo Duarte O Flamengo Fez 20 gols Na competição Hoje chegou a 8 sofridos O Flamengo Tem uma média De 2 gols e meio Marcados Por jogo Nessa competição O Flamengo em 8 jogos São 7 vitórias Um empate O Corinthians em 8 jogos São 8 vitórias Esse tempo de atendimento Vai ficar por isso mesmo Tá aí a bola rolada Lá na esquerda Vai chegando Artur Bonaldo Benner Léo Duarte Thiago Enes Traz ali Em diagonal Trindade Cafu Tenta a bola Mais à frente Thiago Enes Ajeitou Vinha voltando Ali o Vinícius Delamore O Flamengo O Flamengo Vai ter escanteio Aquela que deve ser A última bola do jogo Desse o primeiro tempo Felipe Ele fica falando Com ele mesmo Ali aparentemente Vai sozinho Cafu Vai bater o escanteio O Flamengo Vem inteiro Aqui pra tentar Um golzinho Neste final Bola vem fechada Na grandia Chegou a cabecear Ali o Léo Duarte É só tiro de meta Porque o toque foi Do zagueiro do Flamengo Vai terminar O primeiro tempo Aqui no Pacaembu Decisão da Copa São Paulo De futebol júnior As duas maiores Torcidas do Brasil Corinthians vai batendo O Flamengo Por 2 a 0 E o juiz Encerra a primeira etapa Uma vitória parcial Do Corinthians Que vai tentando Mais uma vez Ser bicampeão Vai tentando Chegar ao seu Décimo O juiz apita A bola tá rolando Você curte Copinha A Copa São Paulo De futebol júnior É lotada com No máximo 20 anos Agora em 2016 Correndo atrás da bola E correndo sobretudo Atrás de sonhos Essa meninada Sonha Com o profissionalismo Sonha com os grandes contratos Provavelmente a maioria Sonha com a Europa E o primeiro passo Tá sendo dado Aqui a gente costuma Bringar que esse é o vestibular Do futebol É lotada Que quer Seguir carreira Vai passando aqui Pelo principal Campeonato Sub-20 do Brasil Tá aí a tentativa Do lançamento Do Paquetá Vai se mandando Aqui o Arthur Bonaldo Dividiu com ele Ali o Jaguar É lateral Para a equipe Do Flamengo Movimentação A tentativa Era pra dentro Da área Outra vez Se atirou Na bola ali O Aryan Escanteio Aqui pela esquerda Aí está o técnico Osmar Loss Fazendo a sua terceira Final de Copa São Paulo No comando do Corinthians Bola fechada Ali na grande área O desvio de cabeça Olha a sobra O juiz parou Bandeirinha Está dando impedimento Do ataque do Flamengo O bandeira Marca impedimento Assistente do lado De lá O Danilo Ricardo Simon Manis Aí a cobrança Vai ter que ser agora No toque de cabeça Ali pelo meio É Está um pouquinho avançado Aqui embaixo Tem um jogador Dando condição O Léo Príncipe Aqui embaixo É aqui embaixo No meio da área Aparentemente a posição É legal Ele estava avançado Em relação àqueles Zagueiros Mas aqui embaixo Praticamente fora da imagem Aqui o Léo Príncipe Dava a condição Já já certamente Veremos de novo o lance A marcação do Danilo Ricardo Simon Manis Num erro ali Do bandeira Anulando O gol do Flamengo E esse é um lance Totalmente do bandeira Milton E conversando com Osmar Loss Agora aqui na volta Do intervalo Ele alertou exatamente Para isso Ele falou O que nos preocupou No primeiro tempo Foi exatamente A bola parada Logo depois desse lance Ele olhou para o Coelho E falou o seguinte Está vendo Estou avisando Estou avisando É uma dor de cabeça O Belete citou isso Logo no começo do jogo Como o Corinthians Tem tido dificuldades Nas bolas Que o Flamengo cruza Para dentro da grande área Aí o Dauan Tentando consertar Ele atrás Apertado Depois de ter dado Uma engrossada No começo do lance É lateral Para o time do Flamengo Lá pela direita Está vendo aí O Felipe Viseu Dentro da grande área Levice artilheiro Da Copinha Bola lançada Em direção a ele Dauan No chão E o Vinícius Delamore Coloca para fora Porque ela ia chegando Ali para uma bola Meio dividida Entre o goleiro E o Felipe Viseu E aí o Flamengo Vai ter outro escanteio E outra vez A bola cruzada Que tem levado Tanta dificuldade Para os zagueiros Do Curitiba O Flamengo Vai apostando nela Lá vem a bola Fechada na grande área E desvio GOOOOOOOL Do Flamengo Trindade Na marca dos 3 minutos Diminui aqui O placar do Pacaembu E repare Como ele chega Livre Ninguém acompanha Ele chega Só escolhendo o canto O Flamengo Diminui com Trindade na cobrança De escanteio Para botar fogo No jogo Aqui no Pacaembu 2 para o Corinthians 1 para o Flamengo Repare Ninguém acompanhou O Trindade Ele só cumprimentou O Belete 2 a 1 Começa com alta intensidade O Flamengo 3 minutos Nesse segundo tempo Os 3 minutos O Flamengo atacando Aqui pelo lado esquerdo Chegou até o escanteio Que na definição Do Trindade Sem marcação Conseguiu fazer o primeiro gol Primeiro gol Do Trindade Nessa Copa São Paulo De futebol júnico Tá aí a bola sobrando Pois não Segundo Segundo gol Aí você vê o torcedor do Flamengo Mais animado Depois desse bom começo do Flamengo Porque em 3 minutos Um gol anulado Erradamente pelo bandeira E logo em seguida O gol que valeu Ou seja O joelho da arbitragem Já tá pesando aí No placar Aí o Tocantins O Flamengo voltou Ligado Em lateral Lá pelo lado esquerdo E era tudo O que o Flamengo Precisava Um gol logo de cara Pra Entrar bem no jogo Aí a tentativa Do contra-ataque Do Flamengo Houve o desvio Ali do Dawanda Delamore falhou Matheus Sávio Delamore consegue consertar Agora o Maicon Pede ali pelo meio Gabriel Vasconcelos O Romão vai passando Lá na esquerda Ele prefere o Tocantins Aí o Romão Maicon Outra vez o Romão Pedalou ali Foi pra cima Do Thiago Passou Ganhou a grande área Tocou Gabriel Vasconcelos Chegou bem o Denner Pra cortar Maicon tenta o lançamento Faz o corte O Léo Duarte E agora a chance Do contra-ataque É do Flamengo Vai arrancando Pela direita Matheus Sávio O Corinthians Meio desarrumado Lá atrás A tentativa Com o Felipe Vizil Bola muito longa Ficou fácil Ali para o Felipe Recolhendo Começa A mil por hora O segundo tempo Aqui no Paquemdu Recebe o Léo Jadá Foi bem Ali o Denner Pra fazer o corte O Ariane Recua na defesa Para o Dauan E esse passe Que o Matheus Sávio Errou Foi o mesmo Que o Tocantins Acertou Pro segundo gol Do Corinthians E o Tocantins Tentar acelerar O jogo ali Pelo lado esquerdo Tiago Enes Foi Não pegou Chegou o Tocantins Rolando O Michael De primeira Batida E espalma Tiago Defesaça Do goleiro Do Flamengo Evitando o terceiro gol Do Corinthians Olha que boa jogada Do Tocantins O Michael Chegou de frente De primeira Em Schelper O jogo É bom demais Em seis minutos Já aconteceu Um monte de coisa No segundo tempo Aí o torcedor do Flamengo Tá bem atrás Desse gol aí Cobrança do Vasconcelos Fechada Mergulha Artur Bonaldo Sobra do Romão Gabriel Nossa Vem um balão Aqui fazendo a grande área O Jabá corre Para dominar Aqui pelo lado direito O Corinthians Ainda tem a bola Passou Matheus Pereira Jabá preferiu Prender Tenta buscar em diagonal Léo Duarte Vai com ele Jabá sim Enrola e perde a bola Recuperação do Trindade Daí para o Cafu O Flamengo Tem o contratar Matheus Sábio Vai entrando Lá do lado direito Lançamento para ele Posição legal Chegou para a batida Gol Do Flamengo Matheus Sábio Aos sete minutos Empata o jogo No Pacaembu Um começo Fulminante do Flamengo Na etapa final O contra-ataque De Almanac A roubada do Trindade Arrancada do Cafu E o passe na medida Matheus Sábio Esperou a posição Correta E bateu cruzado O Flamengo Empata Dois a dois Belete Que começo do Flamengo E o gol começou No escanteio Para o Corinthians Nessa confusão toda Que o Flamengo Conseguiu roubar a bola Ligar o contra-ataque Velocidade Condição Condução de bola Para em velocidade Também finalizar Sem chance Para o goleiro do Corinthians Terceiro gol Do Matheus Sábio Na competição E o Osmar Losa Abriu os braços aqui Pediu para o Matheus Pereira Pelo amor de Deus Mantenha calma Olha a bola para o Jabá Ele não alcança E o Corinthians Foi vítima da sua melhor arma O Corinthians que gosta muito Dessas jogadas de contra-ataque Dessa vez O Flamengo Foi muito forte No contra-ataque Osmar já chamou Claudinho aqui Ele que foi decisivo Na semifinal Contra o Cruzeiro Entrou Marcou um gol Deu outra assistência Muito provavelmente Quem sai é o Léo Jabá Que errou o passe Que originou o contra-ataque Do Flamengo Está aí o Tocantins Prendendo lá pelo lado esquerdo Romão vacilou Perdeu Trindade de novo Na roubada de bola Lá vem o Flamengo A enfiada para o Paquetá Felipe Quase igual né Corinthians perde uma bola Aqui no ataque O Flamengo Rapidamente Vem para o contra-ataque Torcedor do Corinthians Sente que tem que ajudar Boa jogada de corpo Do Matheus Pereira Rasga A cobertura O Léo Duarte Aliás o Dêmer Dessa vez Matheus Pereira Cercado por dois Jabá Lá vem cruzamento Na grande área Tira de cabeça O Léo Duarte Matheus Sávio Maicon chegou por ali O árbitro vai marcar falta Do Matheus Sávio Em cima do Maicon O jogo está parado Aqui no Paquembo Olha o torcedor do Corinthians E agora o Corinthians Vai fazer a sua alteração Tiago Exatamente Saindo camisa 20 O atacante Léo Jabá Que repito Perdeu a bola No contra-ataque Do Flamengo Isso tirou totalmente A paciência Do Osmar Losta Entrando o 26 Claudinho O jogador que foi revelado Nas categorias de base Do Santos O Corinthians O contratou no ano passado E ele foi decisivo Na semifinal Contra o Cruzeiro Léo Príncipe bateu Rapidamente Pro Matheus Pereira Gabriel vem pelo meio Olha só Ele não teve domínio Ali era a tentativa Talvez A melhor solução Fosse tentar De primeira Pro gol Não sei se a bola Estava um pouco distante Ele tentou dominar Mas não conseguiu O Gabriel Vasconcelos A bola vai sobrar Lá atrás Para o goleiro Felipe O Flamengo já está ali Com o Kleber Prontinho Para Entrar no jogo Já já Alan joga a bola Para o lado esquerdo Ali onde está o Guilherme Romão Que tenta acelerar o jogo Foi bem ali Cutucando a bola O Matheus Sávio Vamos lá Milton Vamos lá Primeira alteração Da equipe do Flamengo Entrando o número 14 Kleber E saindo o número 10 Matheus Sávio O Kleber Que é lateral direito Mas vem sendo utilizado Nessa Copa São Paulo Praticamente como um atacante Viu Milton Foi titular Em vários jogos Em alguns jogos Do Flamengo Ele entrou como titular Aí o Kleber Esperando para entrar Matheus Sávio Sai lá do outro lado mesmo Portanto cada time Fez uma alteração Até aqui Estamos com 16 minutos De jogo Segundo tempo Empate Leva a decisão Para os pênaltis Mergulha aqui Tira de cabeça o Denner O Flamengo Tem a bola com o Paquetá Marcado ali pelo Arians Se mandou o Kleber Tá fresquinho no jogo Vem Vinícius Delamore Dividiu com ele E leva a melhor O Corinthians Fica com a bola Claudinho É o príncipe Vai tentando arrancar Aqui pela direita Por dentro O Gabriel Vasconcelos Pede Aí o Léo Príncipe Não sei se ele quis Virar o jogo Lá para o outro lado Se foi lançável É que ele chutou A bola em cima do Gabriel Que acabou não tendo domínio Sai mal O Léo Duarte Conserta aqui O Paquetá Na disputa Com o Matheus Pereira E aí O Léo Príncipe Seria uma delicadeza Chegou empurrando E fazendo a falta Sport TV Somos todos campeões Vivo Planos com a maior cobertura Pega Giga Bem Lançamento de bola Lá pelo meio Chegou bem ali O Tauan O Arian Maicon Flamengo marca ali A saída de bola O Corinthians toca Maicon tenta mais à frente Com o Tocantins Está dando falta Um jogo perigoso Ele está dando um tiro Livrinho direto Pro Corinthians No seu campo de defesa Aí o Matheus Pereira Aqui na direita Léo Príncipe Mais à frente Tem a jogada Com o Claudinho Ele tenta o lançamento Lá para a entrada Da área Para ninguém Nem cruzou no meio da área Nem virou o jogo atrás Desperdeceu o ataque Corintiano O lateral é lá Do outro lado Para o time do Flamengo Torcedor do Flamengo Óbvio escuro Solta forte Na próxima madrugada O Sport TV tem NBA E é a NBA A partir da 1h30 da manhã Desta segunda Para a terça Tem Golden State Warriors Contra San Antonio Spurs São os líderes Da conferência West Do basquete profissional americano Você vê ao vivo 1h30 da próxima madrugada Aqui no Sport TV Torcedor com seus balõezinhos E o Corinthians tem mais uma volta Foi daquele começo alucinante Do Flamengo Os 10 primeiros minutos Agora o jogo Deu uma acalmada O Luiz está chamando ali de lado O Trindade E o Maicon Deu uma bronca nos dois ali Vamos ser amigos Aquela coisa toda E o Corinthians sai tocando Com o Matheus Pereira Maicon Este é o Guilherme Romão Agora o Tocantins Fez uma gracinha ali Passou o pé em cima da bola De novo o Maicon Deu o bote de novo O Trindade O Trindade está Está dando esses botes aí Os dois lances De contra-ataque Dos gols do Flamengo Começam com o Trindade Essa vez o Corinthians Conseguiu evitar Este é o Vinicius de Labore Léo Príncipe Dauan Maicon Este é o Claudinho Com um papinha de primeiro Na bola ali Ficou curto E o Flamengo retomou Na boa chegada ali Do Thiago Enes Agora o Kleber Maicon de cabeça Não pega o Claudinho A bola passa Tira lá de trás O Léo Duarte E aí está o Vinicius de Labore Para recuperar Passamos de 20 minutos Segundo tempo Aqui no Pacaembu Aí o Léo Príncipe Tenta a bola lá na frente Ela passa Pelo Claudinho Gabriel Vasconcelos Ele girou Imaginando Que o Matheus Pereira Estaria penetrando Aqui pela direita Mas a bola foi muito longa E essa testa Cheia de suor aí A careca Que é entre nós A temperatura do ar Até que não é tão quente Mas para quem está exposto Ao sol aí Está mole não Nós temos 26 graus Aqui no Pacaembu Os torcedores Que pediram O protetor solar Emprestado no intervalo Milton O pessoal está fritando Aqui embaixo Isso é uma boa Para a vendedora ambulante Vendedora ambulante Aqui na porta do Pacaembu Venderia muito O protetor solar O Gabriel Vasconcelos Tocou mal Para o Matheus Pereira Briga intensa pela bola Matheus Pereira ficou no chão O Corinthians retomou Claudinho Traz para o pé esquerdo Cercado ali por três Deu sorte A bola passou no meio Das pernas do Ronaldo Matheus Pereira Riscou Pegou muito mal na bola Nós já tivemos nove finais De Copa São Paulo Em 47 edições Esta é a décima final Envolvendo clubes de São Paulo Contra times do Rio E os cariocas Levam vantagem nesse confronto Em nove finais São seis títulos cariocas Contra três paulistas Sendo que desses três Dois foram conquistados Pelo Corinthians Colocando aqui do lado esquerdo Com o Cafu E aí o Arion chegou atropelando E fazendo a falta Milton Segunda alteração na equipe do Flamengo Está entrando o número 17 O Patrick Para a saída do número 7 Cafu O Patrick é meia Portanto o Patrick 17 O Cafu que fez um bom primeiro tempo Parecia bem no jogo Estava muito bem no jogo Sendo responsável pela armação ofensiva do Flamengo Preocupando muito a defesa do Corinthians Mas vai esperar a alteração Vai esperar Vai esperar É porque o Cafu também é um bom jogador de bola parada Ele está aqui à direita do seu vídeo É ele que vai bater Ou o Cleber Os dois estão colocados O Cleber passa Lá vem o Cafu lançando a bola fechada Na área Felipe foi lá no alto Ele tenta sair rápido Não acha ninguém O torcedor do Corinthians Fica desesperado E sai mal E o Felipe joga para o Michael Que estava apertado ali pela marcação E teve que jogar a bola para a lateral Ascilou agora o goleiro do Corinthians O Flamengo recomeça ali no seu meio campo Por enquanto ainda com o Patrick do lado de fora Decidiu esperar o tempo o técnico É porque deve parar já já o jogo Estamos com 23 minutos O primeiro tempo ele parou com 25 O Corinthians retoma ali com o Léo Príncipe No meio o Matheus Pereira Tentativa da enfiada de bola Houve o desvio Tocantins Tocou para o Michael O Flamengo meio desorganizado O Michael tentou de longe A bola desvia E vai para fora Quase Quase que o goleiro Thiago é enganado Repare que ele nem se mexe Porque o desvio no meio do caminho Tira completamente a trajetória da bola E para a sorte dele Subiu mais E acabou indo para fora Está caído ali um jogador do Flamengo Dentro da grande área Sentindo cãibras Esse movimento aí típico do jogador Que está sentindo cãibras E acho que o juiz aproveita Até para parar o jogo agora A parada técnica que ele daria Daqui a pouco ele resolveu parar Aos 24 minutos Para que os jogadores possam Tomar aquela aguinha Dar uma relaxada Descansar um pouquinho Muito bem Dois minutos e meio Aqui na minha marcação De jogo interrompido Lá vem a cobrança do escanteio Lá ali no meio da pequena área Vai passando Tira a zaga Opa Levantou demais o pé ali O Delamore Acabou atingindo O jogador do Flamengo O Lucas Paquetá Milton O Vinícius Delamore Que ele é filho do Geraldo Delamore Que era auxiliar técnico do Tite Na campanha da Libertadores em 2012 Quando o Corinthians foi campeão Geraldo atualmente Está no Cruzeiro Milton Você como o mundo é pequeno Diga Agora vai Entrando 17 Patrick Para a saída do número 7 Café Enquanto isso Você está revendo aí O pé alto Do Delamore Na cara do Paquetá Portanto o Flamengo Faz a sua segunda modificação Pode fazer mais uma O Corinthians fez uma Pode fazer duas Aí a devolução de bola Aqui para o ataque O Arion tira Devolve o Ronaldo Outra vez o Arion Ela volta para o Rampin Ponga ele de cabeça Chega rasgando o Maicon Matheus Pereira Maicon por dentro Gabriel Vasconcelos De novo o Matheus Ligada a bola aqui na direita Com o Claudinho Consegue dominar Vai encarar a marcação do zagueiro Puxou para a perna direita Chegou no fundo E ficou com escanteio Desvio do Arthur Ronaldo Impressa ali o Claudinho Pegou a bola rapidamente O torcedor do Corinthians Está aí na expectativa O Corinthians Traz todo mundo O Flamengo Está com todo o time Literalmente Todo o time Dentro da grande área Só que vai saindo agora Aqui do lado esquerdo O jogador Que está marcando ali A presença do Claudinho Agora ele volta lá para a grande área Guilherme Robão na cobrança Ela vem bem aberta A segunda trave Saiu o goleiro Deu um tapa Olha a sobra Maicon rolou para dentro da grande área Tira de cabeça o Denner Está ali entrando Denner desviou de cabeça Jogou para fora Escanteio de novo Veja aí de novo a cobrança do Romão Como a bola vai lá do outro lado O goleiro dá um tapa Aí o Maicon Repare que o goleiro está fora do gol Estava batido E o toque do cabeça do Denner A bola cobrada para dentro da grande área Pereira tira a zaga Voltou para o Claudinho Abriu espaço Arriscou o tiro direto Thiago Defesaça do goleiro do Flamengo Um lindo chute do Claudinho Veja como ele domina Evita ali a primeira marcação E solta a bomba Uma trocada do Thiago Acordando a torcida do Corinthians No Paquembu De novo a cobrança do Romão Agora mais fechada Tira a zaga O Corinthians vai ter lateral aqui pela direita Passamos de 29 minutos Segundo tempo Segundo tempo é a decisão da Copinha O Corinthians abriu 2x0 no primeiro tempo O Flamengo foi buscar 2x2 Léo Príncipe A bola saiu Sport TV Somos todos campeões Caixa colocando as pessoas em primeiro lugar A gente já se recomeça ali do Warian Bola chegando no Delamore Saiu errado Para a sorte dele O pote Do jogador do Flamengo ali Não foi bem sucedido Na tentativa do Patrick Caiu Léo Príncipe Mais um lateral Desvio do Bonaldo De lateral em lateral O Corinthians vai tentando chegar Agora com o Matheus Pereira Dobrou a marcação em cima dele Matheus conseguiu ganhar na primeira Dividiu com ele Tira lá de trás O zagueiro Denner Romão Aí o toque de bola Para o Michael na esquerda Olhou para a grande área A bola foi desviada No meio do caminho Trindade completa Felipe Viseu tenta arrancar Tocou na frente A bola ficou muito longa Felipe O goleiro dá um bico É lateral Flamengo Hoje a noite tem bem amigos A partir das nove da noite Wendel Lira Brasileiro ganhador do prêmio Puskas e Fernando Brás Estarão no estúdio Bem amigos Logo mais nove da noite Horário de Brasília E o zagueiro Denner do Flamengo De novo está sentado no chão aqui Outra vez sentindo o câimbra Agora ele levanta Porque o Flamengo está com a bola O Flamengo ainda tem mais uma alteração Que pode fazer Corinthians recupera a bola Lá pelo lado esquerdo Matheus Pereira Tentou sair Se enrolou inteiro com a bola E perdeu Lançamento para o Viseu Está impedindo Está caído ali de novo O zagueiro Denner Enquanto você está revendo aí Realmente estava impedido o Viseu E até na expectativa dos torcedores Não só de Flamengo e Corinthians Aqui Mas do geral Dessa garotada Que pode ser aproveitada Nas equipes profissionais Dos seus clubes Tudo depende de muita coisa Técnico como ele vai usar Do momento atual do time Mas o mais importante Que o jogador esteja preparado Tecnicamente para tudo isso A exigência de hoje Ele é tão grande Quanto era antigamente Mas a adaptação da Copa São Paulo A tudo isso que envolve Futebol profissional Ajuda muito Acho que não vai dar mesmo Para o Denner Seguindo o jogo não O jogador do Flamengo Está aí apreensivo Diga a capa Exatamente Milton Já vai fazer a terceira alteração O time do Flamengo Vai sair o Denner Com o número 13 Está entrando o número 6 Michael Portanto o Flamengo É obrigado a utilizar A sua última modificação Com a saída do Denner Sai ali sem condições físicas Sentindo câimbras Fora do jogo O zagueiro Vem para a partida O Michael Que você está vendo aí O Corinthians só fez uma Pode fazer mais duas Ainda no jogo Este é o Michael Está aí a bola lançada Lá para frente Guilherme Romão Toca a bola por dentro No Tocantins Volta com o Michael O Corinthians toca a bola No campo de ataque O Flamengo se fecha Matheus Pereira Acha aqui do lado direito O Léo Príncipe Tentou devolver Devolveu Errado Recupera a posse de bola O Flamengo Com o Bonaldo Bola longa Felipe tem que sair com o pé Era o Patrick na verdade Quem fez esse lançamento E o Michael Quem entrou agora no Flamengo Ele é lateral esquerdo Quem vem para a zaga Daí é o Bonaldo Por Bonaldo Número 15 Já está lá no meio da defesa Olha a chegada do Corinthians Com o Michael Dividiu com ele o Ronaldo E ganha para o Flamengo Vai para o Trindade Trindade vai ganhando O campo de ataque Por dentro O Felipe Viseu Vai acompanhando Do outro lado Chega o Patrick Vai passando o Kleber A bola é boa para ele Lá vem cruzamento Na grande era Vai passando por todo mundo E o árbitro vai dar uma falta Ali no meio Entendendo que o Felipe Viseu Empurrou O jogador do Corinthians São todos campeões Fiat Nova Linha Adventure Extreme Tá aí a bola sendo tocada Aqui para a zaga do Corinthians Com o Delamore 34 minutos É claro que a essa altura Também para essa molecada O cansaço já vai pesando Competição longa Jogo dia sim Dia não Um sol danado Olha a bola lançada Chegou Claudinho Antecipou bem ali O goleiro Thiago Daqui a pouco vai mexer o Corinthians Vai entrar o camisa 25 Pedrinho Autor do segundo gol Aliás Na partida contra o Cruzeiro Na semifinal E quem sai é o Tocantins Camisa 11 Felipe Viseu dominou Paquetá passando O Delamore Deu um chutão ali A bola espirrada Vai ficar com o goleiro Então o Corinthians vai utilizar Sua segunda modificação Pedrinho Que fez o gol da vitória Contra o Cruzeiro Na última sexta-feira Delamore lançou Envolve de cabeça aqui atrás O Arthur Bonaldo Lançamento do Trindade Para no Delamore Que joga a bola pra fora Olha amanhã Terça-feira O Comitê Olímpico Brasileiro Vai fazer uma campanha Com o Emo Rio Para coleta de sangue Doação de sangue No Rio de Janeiro Para que todos os Bancos de sangue do Rio Estejam muito abastecidos Durante os Jogos Olímpicos Então quem quiser participar No Rio de Janeiro Nesta terça-feira Na sede do Comitê Olímpico Brasileiro Que fica na Barra da Tijuca Vá lá dar o seu sangue Pela Olimpíada E faça disso um hábito Você que tem a chance Você que tem saúde Você que pode doar sangue Faça disso um hábito Não só no Rio de Janeiro No Brasil inteiro Ajude os bancos de sangue Ajude as pessoas Que precisam de sangue sempre A bola já estava colocada Ali para a cobrança da falta O Patrick foi lá Deu um chutinho Levou uma bronca do juiz Estamos chegando a 36 minutos Levou uma bronca do Zé Ricardo também Bola pelo lado esquerdo Com o Guilherme Romão Nós vamos entrando Naquele momento do jogo Que é difícil arriscar Tomar um gol agora É duro de virar De buscar o empate O Corinthians vai tentando Chegar ali com o Guilherme Romão Apertado Dividiu ali o Trindade O lateral é corintiano Aí a movimentação de bola Em direção Ao Pedrinho Corte do Thiago Enes Aí o Guilherme Romão Matheus Pereira De novo o Romão Vai para cima dele o Kleber O ato da falta ali do Romão Em cima do Kleber O jogo de novo está interrompido História da Copa São Paulo Em 47 edições 21 clubes já conseguiram Título de Copa São Paulo Pelo menos um O Corinthians é o líder com nove Depois o Fluminense com cinco E o Internacional de Porto Alegre Tem quatro São os três grandes ganhadores Depois tem Atlético Mineiro Santos e São Paulo Que já ganharam três títulos cada um Flamengo tentando ganhar Para entrar nessa galeria E se aproximar Dos times Com maior número de títulos Fica na cabeça nessa hora Belete Pô Não podemos arriscar muito Tomar um gol agora 37 já Em função do cansaço Da intensidade Que eles não conseguem manter No mesmo nível Como no primeiro tempo Por exemplo Absolutamente normal Flamengo tem mais um lateral Ali pela direita São 37 para 38 Lembrando que aí Nós temos que abater Já desse tempo Dois minutos e meio Que a bola ficou parada Ali na hidratação E mais o acréscimo Que o juiz Já daria normalmente Aí o Maicon Toque de bola do Pedrinho Aqui para o lado esquerdo É Matheus Pereira Quem tentou E errou Ele tentou botar na frente Para correr Mas pegou mal ali de direita Jogou a bola para a lateral Fez o gol Mas não chega a ser uma grande Exilição do Matheus Pereira E 10 aí do Corinthians Aqui pelo lado esquerdo Vai chegando o Maicon Curtinho ali com o Patrick Mais atrás o Ronaldo Flamengo toca a bola Agora no campo de ataque Boa bola para o Patrick Tentou de primeira Fez o corte O Delamore Insistiu o Patrick Paquetá Bandeirinha está dando impedimento Esportes Somos todos campeões Conecte car Abre cancela E muito mais Adquira o seu No posto Ipiranga Deu para ver ali Que o atacante Flamengo está com o corpo O tronco à frente O Almeida Pega uma falta Agora do O Arians Sobre o Paquetá Falta para o Flamengo Aqui no campo de ataque Por enquanto Vai pintando decisão Por pênaltis Na Copa São Paulo Para você que chegou Mais tarde O Corinthians abriu 2 a 0 No primeiro tempo Com 25 minutos O Flamengo Em 8 minutos Do segundo tempo Empatou o jogo E ainda teve um gol Mal anulado Pela arbitragem E depois dos 10 15 minutos O jogo deu uma acalmada O cansaço vai batendo Sol na cabeça Do meninado E a esta altura Vamos chegando No momento do jogo Que Vai na boa O Flamengo tem falta Para cobrar O Arians Está ali Amarrando a chuteira O Patrick Recebe instruções Ali do Arthur Bonaldo Sobre como bater a falta Lá vem a bola alta Aberta na segunda trave Toque de cabeça Ela passa E vai embora O toque do Léo Duarte Passou meio Em câmera lenta Ali à frente do Felipe E a Copa São Paulo Premia o futebol ofensivo Durante toda a competição O número de gols Foi muito alto Tecnicamente A competição foi muito boa Com relação à expectativa Muitos times A gente sabe Muitos jogos Essa garotada Foi exigida fisicamente Em função das chuvas Também Os campos pesados Mas aqui hoje Dois times Que buscaram muitos gols Está 2x2 o jogo Estão cansados Mas durante toda a competição A partir desse princípio De jogar ofensivo O Thiago saiu do gol O jogo está sendo paralisado Justamente por causa disso Agora tem uma meia dúzia só acesa Então agora acho que o juiz Vai mandar jogar O meu aqui sem parar Já estamos com 46 Se a gente vai ter 8 Nós vamos até 54 Estou errando aqui na linha de média Passa de bola para o Flamengo Aqui na defesa Aí o chutão Do zagueiro Denner Aliás era o Léo Duarte Que estava ali O lateral é do Corinthians Movimentação A movimentação vai ser do Léo Príncipe A mão tentando para o Michael Na lateral da grande área Ele bateu cruzado Tocou no zagueiro Voltou Sobrou o Gabriel Vasconcelos Matheus Peleda Rasga Chega bem na cobertura O Ronaldo Insiste o Corinthians Léo Príncipe Léo Príncipe Lá vem cruzamento Na grande área Gabriel meteu a bola para fora O Corinthians tentou chegar E acabou errando a finalização O Gabriel Vasconcelos Esse é o lance anterior Que pediram um pênalti A bola realmente pega no braço Do Léo Duarte O capitão Mas parecido com aquele do Delamore O bracinho também está coladinho Ao corpo ali Não teve a menor Intenção Ou até a imprudência De botar a mão na bola O zagueiro do Flamengo Bola vem alta de novo Aqui para o ataque do Corinthians Sobe ali o Paquetá O Aryan foi quem cutucou a bola Léo Príncipe Evita a saída Dando um balão Mas ela vai sair aqui do outro lado Lateral para o Flamengo O Juiz está dizendo que o lateral É bem mais aqui atrás Para o Michael Mais ainda do Juiz O torcedor do Flamengo Está aí De olho no jogo 2x2 Tira de cabeça o Claudinho Bola sobra ali Para o Ronaldo Acha bem O Paquetá pela meia Kleber vai se intrometendo O passe foi ruim Vai ficar para o Felipe O torcedor do Corinthians Ainda tenta Gritar para empurrar o time Neste finalzinho Tentar achar um gol Nos últimos minutos Do outro lado Responde a torcida do Flamengo Bola volta aqui Para o Arthur Ronaldo Patrick Tocou ali para o meio Tem que tirar o Léo Duarte Toca de cabeça o Paquetá Viseu corre com o Delamore Chega o zagueiro do Flamengo Tira, mas tira mal De presente para o Patrick Bola para o lado esquerdo No Paquetá Saiu com ele o Delamore Tentou meter no meio Das pernas do Delamore Falou que é isso Sou o zagueiro do amor Para com isso E aí o Léo Príncipe Ainda deu uma Penteada na bola Deixou sair Para ganhar o tiro de meta Vai ter mudança no Corinthians A última Saindo camisa 5 O Arian Volante Para a entrada do Meia Camisa 21 Matheus Vargas Eu estava para dizer mesmo Que o Corinthians Ainda não tinha utilizado A sua terceira alteração O que faz agora Matheus Vargas Número 21 Sai o Arian Será que ele é Batedor de pênalti Ou será que é para tentar Ganhar o jogo Ainda nesse finalzinho Vamos ver Devolução do Felipe Bola sobra aqui Do lado direito Claudinho A passagem Era do Matheus Vargas A bola bateu nele Sobra para o Ronaldo Ronaldo põe na direita Ali com o Thiago Enes Passamos de 49 minutos Temos mais 5 pela frente Kleber Outra vez o Enes Kleber Aí a tentativa Da arrancada Lá pelo lado direito Era do Trindade A bola para No meio do caminho No Dauan 30.216 pessoas Estão aqui no Pacaembu Curtindo a final da copinha Paquetá, Patrick Devolveu mal Michael fica com a sobra Aí apertado ali O Léo Príncipe Patrick foi para cima dele E o árbitro deu falta O banco do Flamengo Sai todo para reclamar Dizendo que não houve falta O árbitro marca a falta Do Patrick em cima Do Léo Príncipe Este é o lance A disputa É embaixo No ombro com ombro Ali estava tudo bem Mas embaixo O Patrick acaba atingindo Ali o Léo Príncipe Claudinho Tentou o drible Botou na frente Ganhou a primeira dividida Linda jogada em cima Do Michael Aí o Matheus Vargas Cruza na grandeira Ela passa por todo mundo Vai tentar evitar Do lado de lá o Pedrinho Evitou que ela saísse Em linha de fundo Dá o lateral ali Para o time do Flamengo Está bastante ofensivo O Corinthians Nesse momento Praticamente só com Um homem de marcação No meio de campo Onde o Matheus Pereira Tenta ajudar Mas vai para cima O Matheus Vargas Entrou para jogar Mais na frente mesmo Acho que a ideia Era tentar um golzinho Nesse final Matheus Pereira Ajeitou de cabeça Lá pelo lado esquerdo O Pedrinho Vai tentar o cruzamento Para grandear Muita gente Do Flamengo Ninguém do Corinthians Ficou fácil ali Para o goleiro Thiago 51 minutos Mais 3 Aí na conta do juiz Revolução do Thiago A bola vai sair Lá do outro lado Hoje às 6 da tarde Tem Superliga Feminina De vôlei Pinheiros e Marlinhos Você vai curtir ao vivo Aqui no Sport TV Felipe vai dar um chutão Aqui para o ataque Bola dividida Chega arrascando Aqui do outro lado O Michael Kleber e Guilherme Brigando lá do outro lado A bola sai Segundo bandeira A lateral É do Flamengo O Guilherme O Guilherme Arão Thiago Enes vai bater o lateral Para jogar lá na frente Sempre buscando a altura Ali A cabeça Do Felipe Viseu Só que na frente dele Fez o corte O Michael Corinthians entrega de novo A bola de graça Thiago Enes vai Agora que a bola passou No meio das pernas Do Gabriel Vasconcelos Apertado o Gabriel O Arthur Bonaldo Do Dispacha Delamore Este é o Matheus Vargas Tentando arrancar ali Pelo lado esquerdo Achou bem por dentro Gabriel Vasconcelos De novo Matheus Vargas Que fez Matheus Arriscou para o gol Rapaz Arriscou para o gol A bola subiu A bola subiu demais Torcedora corintiana Fez aquele Vamos entrar no último minuto Determinado pelo árbitro Da partida Rafael Gomes Félix Da Silva Corinthians e Flamengo Vão se dedicar aos pênaltis Em instantes Para definir Quem será o campeão Da Copa São Paulo Apita o árbitro Tirou um minutinho Apita o árbitro Fim de jogo Aqui no estádio Do Pacaembu E a Copa São Paulo Na sua 47ª edição Vai ser definida Nos pênaltis Lá vem o Michael Primeira cobrança Batida E o gol Do Corinthians Bola para um lado Goleiro para o outro Michael faz o primeiro gol Da cobrança De pênaltis Aqui no Pacaembu É a decisão Da Copa São Paulo De futebol júnior Felipe Está no gol São dois goleiros De grande envergadura Partiu o Enes Pé direito A batida Quase pegou o Felipe Gol do Flamengo O goleiro acertou o canto Tocou a bola Mas ela ainda entrou Você está revendo No cantinho direito Quase pegou o goleiro Do Corinthians Mas a bola entrou É gol do Flamengo Está autorizada a cobrança Partiu o Romão E o gol Do Corinthians Acertou o canto O Thiago Mas bateu bem O Romão Nessa bola alta Lá no canto Não dá para o goleiro chegar Veja de novo Sangue frio O pênalti perfeito É aquele que entra O mais perfeito Ainda é esse Felipe fica parado No centro do gol Está aí o Ronaldo Perna direita na bola Lá vem a batida E o gol Do Flamengo Ótima cobrança também Goleiro para um lado A bola para o outro Bola alta no canto Dois a dois Por enquanto Todo mundo fazendo bem O dever de casa Você está revendo A bela cobrança do Ronaldo Perna direita na bola A batida E o gol Do Corinthians De novo O goleiro cai para um lado A bola vai para o outro Comemora o Dauan Corinthians Três cobranças Três gols O Flamengo Duas cobranças Dois gols Autorizada a cobrança Do Kleber Fica concentrado Vindo a vaia Do torcedor do Corinthians Vem de Mancinho Esperando o goleiro Lá vem ele A batida Pegou Felipe Pega Felipe O Corinthians Está em vantagem No Pacaembu Sensação que eu tive É que o Kleber Foi esperando Para ver se o goleiro Se movimenta O goleiro ficou parado Ele resolveu mandar a bala Olhos espulgalhados Do Felipe na bola Mão direita Tocando para fora O juiz autoriza Lá vem Matheus Pereira Ele é canhoto Agora sim ele toma A posição para bater de esquerda Paradinha Batida E um Para fora Tentou a cavadinha E mandou para fora O Matheus Pereira Primeira paradinha Aí a cavadinha Com o goleiro caído Ele mandou por cima Do gol Perde o Corinthians Com o Matheus Pereira Tudo igual Lá vem o Paquetá Também com paradinha Batida E o gol Do Flamengo Cobrança também Com muita categoria Mandando no cantinho O goleiro caindo Para o outro Está tudo igual 3 a 3 Nós vamos agora Para a última cobrança Desta série de 5 Foi autorizado ali O Gabriel Vasconcelos Vem de mansinho também Perna direita na bola Bateu Bão Recuou para o goleiro E perde o pênalti O Gabriel Vasconcelos O Flamengo tem a chance Do título Olha que cobrança horrorosa Essa nem na cavadinha Ele praticamente falou Vai goleiro Vai que é sua Perde o pênalti O Gabriel Vasconcelos Goleiro contra goleiro Se a bola entrar O Flamengo é campeão Felipe no gol Lá vem o Thiago Batida Pegou Felipe E o goleiro Toma cartão amarelo Também por causa Da comemoração Teve a chance O Flamengo Thiago também Bateu mal demais Mas bateu No mesmo canto Que bateu Contra o Bahia Felipe deve ter visto Agora os pênaltis Alternados Claudinho Claudinho Vai bater o do Corinthians Lá vem a cobrança Do Claudinho É a sexta do Corinthians Perna direita Na bola Thiago no centro do gol Ele bateu Pegou Thiago Pegou Thiago E agora foi a vez Do Thiago Gritar na orelha Do goleiro do Corinthians E vai tomar o amarelo Também Thiago também Leva o amarelo E o Flamengo De novo Vai ter a chance Corinthians perde Três pênaltis seguidos Patrick vem pra cobrança Ele é canhoto O Felipe tá no centro do gol Lá vem o Flamengo De mansinho Paradinha Gol Do Flamengo O Flamengo é 100 100% em finais Deixou chegar O Flamengo é campeão da Copa São Paulo Aí agora os jogadores Se reúnem Porque a taça vai subir O Léo Duarte Chamou o time inteiro Pra ajudar ele a levantar a taça Tá aí Flamengo Tricampeão Da Copa São Paulo De futebol júnior O Flamengo Começa o ano Comemorando taça Vai revelando garotos Aí para suas Toda a mente Sua equipe profissional Vários Dele deverão ter chance Pelo menos de treinar Continua de cima Agora dirigido Pelo Muricy Ramalho Não tem cansaço Que vai segurar Essa garotada Uma comemoração Agora não tem câmbio Agora não precisa de alojamento Pelo menos de treinar Pelo menos de treinar Tchau, tchau. Tchau, tchau.